Cara, se tem alguém que ficar bravo, é alguém que compra uma picape errada. Esse Luiz, eu acho que é o cara que tá com aquela raiva, que é tão raiva, tão raiva. Eu consigo falar com ele aqui? Ele não tá sorrindo em nenhuma foto, curiosamente. Que tal aí no seu futuro carro, aqui, ó? Eu vou comprar um insano, não tem? É mesmo? Não tem dúvida. Vocês já entenderam o objetivo aqui? Eu vou fazer aquilo que eu mais gosto, que é procurar consumidores pistola. Vamos ver. Tem uma *** que tem esses pequenos problemas. Aquecimento, válvula, viscosa. Nunca mais eu quero um carro que funcione. Ó, Thiago Werneck. Oi, Thiago. Tudo bem? Não é trollagem. Aqui é o Maurício Meirelles e vi seu relato triste. Inclusive, estou até agora tentando entender o que é uma viscosa. Topa ficar uma semaninha com uma Nissan Frontier? Levo até você. Você vai conhecer um carro de verdade. Detalhe, que funciona. Aí no final, aquele belo emoji do olhinho. É tipo, tô aqui. Vamos ver se ele responde. Ó, visualizou. Thiagão visualizou. Fala, Maurício. Vindo de você, medo de ser trollagem. Verdade. Estou muito satisfeito com a minha. Vários problemas. Super topo. Seria bom conhecer outras opções. Vamos lá. Vamos lá que é perda. Vamos salvar o Thiago. Nossa, que vida difícil a minha, hein? E aí, Thiagão? E aí, cara? Vim rápido. Você veio mesmo? Vou deixar uma semana com você, que eu acho que é o tempo ideal para você tirar a raiva que você estar dentro do seu corpo. Pelo, leva. Ela é grandona, ela é bonitona, bruta, tal. Motor bom. O motor dela é biturbo, tal. Você arranca bem. Mas dá uma olhada na tecnologia. Tá vendo aquilo ali do lado ali, ó? Ponto cego. Eu tava vindo pra cá e aí eu fui fazer uma curva, tinha um carro do lado e ele avisou. Tipo, ó, tá no seu ponto cego. Quer dizer, é potente, grande, mas tecnológica, né? O tempo todo. Explica os problemas que você teve. Foi uma experiência muito ruim, assim. Já tive problema em carro, mas um problema que você foi lá, arrumou, gastou uma moeda, mas beleza, resolveu. Agora vai, para, fica na rua, pega guinho. Assim, eu tô com o carro um mês, parado. Você tá gastando em aplicativo. E é sempre gastar. Aplicativo é quando você precisa dele pra ir, porque eu tenho aula longe, porque eu tenho médico, porque eu tenho isso e aquilo, outro pra fazer. Então, quando eu mais precisei, ele me deixou na mão, saca? Começa agora o quadro termos de uma picape. Aprendi pra que serve uma válvula termostática, não sabia o que era. Bomba d'água, não sabia o que era. Ventoinha viscosa, nem sabia que existia. Nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Um gel dentro de uma hélice, tá ligado? E esse foi. A poltrona, isso daqui, tem um negócio chamado Zero Gravity. É tipo baseado na NASA, né? O louco. É esse o nível da parada, que é uma nave. Não cabe. Fora que é bonito demais, né? Design japonês. Design dele é muito lindo, né? Eu, particularmente, sou muito fã. Aí, ó, tamo chegando. Aí, cê passou pelo trilho e eu nem senti. Verdade. Vira aí. Muito confortável, né, cara? Top demais, velho. Esse é teu. Uma semaninha. Sua mulher vai curtir. Suas filhas vão amar. Boa sorte. Aproveita o cara aqui. Valeu. Uma nave. Top. Agora estaciona direito o carro também, que é sacanagem. Pegou um Guarujá, uma lua. Carro muito louco. É mais uma volta com ele. Aproveitar o tipo de chão. Passada uma semana, o que que você achou do carro? Me fala como é que foi a sua semana. Cara, achei animal. Eu consegui dar uma escada, fui pra praia. O cara aproveita pra viajar. Superior, pôs as meninas no carro. Seus alunos devem ter ficado felizes. Alguns ficaram felizes porque tiveram aula todos os dias, né? Outros nem tanto. Outros são chateados com a Nissan. Como assim ele tá chegando no horário? Todo dia, né? Essa semana a gente volta ao normal. Primeira aula capaz de não chegar. Então, cara, eu acho que ela conseguiu entregar as duas paradas, assim. Que é muito forte. Eu falei pra você. Aquela questão de segurança na estrada, né? Porque é importante ter. E muito confortável. Qual a coisa que você mais gostou do carro, assim? Os sensores, né, cara? Ele tem auxílio de freio. Tecnologia, né? A tecnologia dele é o mais top, né? Câmera, né? Você precisa estacionar. Você vê o 360, assim. Estaciona com o cotovelo, se você quiser. É maravilhoso. Essa é a nova Nissan Frontier. Faça o test drive. Faça igual o Thiago. Não uma semana. Uma horinha você já vai entender. Você pode contar com a nova Nissan Frontier sempre. Nova Nissan Frontier. Desenhada pra fazer mais. Até pra quem não tem uma.